O Dia das Mães é comemorado no próximo domingo e mesmo os filhos mais distraídos não terão desculpas para esquecer o presente. O comércio de Criciúma terá horário estendido de atendimento para a data. Amanhã, sexta-feira, as lojas ficam abertas até às 9 horas da noite. E no sábado, é sábado mais e o atendimento se estende até às 5 horas da tarde. A estimativa da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Criciúma, é que haja um incremento de 3% nas vendas, em comparação ao ano passado. A data é considerada a segunda melhor do ano aos lojistas.